As crianças não foram ainda, as crianças podem ir já, amém? Vamos receber sem memória o pastor José Ferreira, que vai estar aqui e vai dar a palavra do Senhor! Aleluia! Oi, Marcos! É pro Senhor, que isso é melhor! Aleluia! Glória a Deus! O pastor José Ferreira não precisa nem apresentar, né? É amigo de longas datas, está convosco desde os primeiros coemunilhas e está muito à vontade e pode ficar ainda mais, porque você está em casa, amém? Glória a Deus! Amém, Cristo! Boa noite! Boa noite! Que a graça e a paz do Senhor vem no coração, amém? Amém! É bom! Nesses momentos que a gente não tem de ver, amigos de muito tempo, né? Amigos de muitos, muitos, e longos, e longos, e longos, e longos, né? Catino e Valeiro, e tal, a sua nação, e agora, e vários, e vários, tantos amigos de 40 anos atrás, como amigos mais recentes. Eu estava ouvindo Cristo Reino, cantando aqui, né? E me veio a memória, alguns grupos que foram pioneiros, e eu lembrei do Cruze Sérgio, que resolveu lançar um samba, que foi chamado Salmo Brasileiro, e eu ouvi muito crente, quando eles apresentavam a levantar em um barco. Eu peço! Dizer que isso não é de Deus. Eu vivo impressionado, como que o cristão tem a capacidade de falar em nome de Deus, como se Deus tivesse um assessor de imprensa. Você fala comigo. Na verdade, você não gosta, e usa Deus como escudo, para dizer que não gosta de Deus. Chegaram ao culo de até atribuir a Satanás a alguns ritmos, como se ele tivesse criado alguma coisa. Até ele é criado por Deus, mas nós não sabemos disso. Mas não, eu não gosto de determinado ritmo, eu digo, esse ritmo não é de Deus, eu não gosto de determinada coisa, isso não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. E muitos deles sofreram, até hoje, a gente poder, num mundo desse, poder contar, a gente fica extremamente brasileira, mas não, nós temos que ser europeus ou americanos. Nada de brasileiro, não tem isso, mas porroia. E aí, chegando aí, a gente, nós associamos samba a carnaval, como se fosse só carnaval, carnaval apenas de uma festa, nada mais do que samba. E eu estou feliz, porque eu já vi de tudo, já vi carvalho, 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 carrega, furacão, passou de medo. O pastor Marcelo falou pra mim, falou assim, meia noite, você encontra com esse pouco da música? Já encontrei várias vezes. Olha o seu livro no livro de Mateus, que está com o de Margarida. Oh, Deus bom! Eu confesso pra vocês, Eu confesso pra vocês que quando a pastora Marta me fez um convite, Fala! Eu perguntei pra ela assim, Vem cá, qual que é o tema? Eu disse assim, olha, tem a minha língua, mas nós vamos falar a preparação. Aí eu gostaria de falar sobre vários, vários textos, Falando-se da preparação. Amém! Mas Deus se colocou na força, Para que o de Margarida, você não vai ter que ir. Amém! Deus é bom! Eu estava lá na igreja, ontem, eu vou te orar assim, Olha, eu disse, isso eu vi, apocalipse capítulo 4, É um livro maravilhoso, por que eu não falo sobre isso? Mas Deus falou, não, vamos pra Mateus capítulo 4. Amém! A partir do primeiro versículo, daqui a pouco nós vamos entender porquê O capítulo 4. Diz assim, ó, a feitação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, Para ser cantado pelo diálogo. Depois de jejumar por 40 dias e 40 noites, teve o pó. O que acabou chegou-se a ele e disse, Se tu és filho de Deus, Manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do tempo. Pois está escrito, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem, a teu respeito, E eles te tomarão nas mãos, para que não tropezes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não entrarás ao Senhor por Deus. Levou novamente o diabo em um monte muito alto. E o seu respeito, ele disse, Tudo isto te darei, se prostrado, me adorarás. Então Jesus lhe disse, Pai de Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás. E só a ele servirás. Então o diabo deixou chegar os anjos e o servidor. Pai, muito obrigado por esta noite, pela honra, pelo privilégio. Que estamos reunidos para celebrar o mundo com o Senhor. Deus recoloca a minha vida nas mãos do Senhor e peça o Espírito do Senhor, Que está por vir aqui nesta igreja, desde o início deste momento. Que faça uso das minhas palavras e que a palavra do Senhor, a Deus, Venha de encontro a cada um que se encontra aqui nesta noite. E que a porção do Senhor para nós possa preencher tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Deus maravilhoso, Pai querido, eu sei que o Senhor está recebendo o culto e a oração de cada um aqui. Portanto, fale conosco nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Ordem se passa. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o pastor Martinho falou que eu tenho até duas horas da manhã. Ótimo. Para pregar, vamos lá, né? Bom, este texto, que o quadro de Martins, ele é muito... Jesus, ele está iniciando, ele é inicial do seu ministério. E a primeira coisa que me surpreende, que me surpreende, é que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, para que ele passasse por uma prova, por uma tentação, para que ele fosse tentado pelo dia. É interessante porque durante esse período ele se encontra no deserto. O Mateus despegue 40 dias. No período, Jesus faz 40 dias de Jesus. E durante esse período, ele ora e ele conversa com Deus e ele se consagra ou ele se prepara para os três anos de ministério. Ele sobe vários atalhos do inimigo e mora em Mateus. Lá na sóia, finalzinha. Eu acredito que o tempo todo, Satanás tentou remover Jesus do Senhor. Porque isso tem a especialidade dele. É você falar, eu vou me consagrar. Rapidinho, ele começa a arrumar algumas coisas para te dar a sua prova. Eu vou jesuar. A primeira coisa que você acorda de quando ele está aquele café que você exerce na mesa, pronto na mesa para você. Você fala, eu vou orar. Aí você fecha o seu barco. Na minha casa, eu tenho uma companhia de sarapú. Umas horas da madrugada, elas estão me andando. Eu vou achar, não acredito que esse horário, 5 horas da manhã, você vai orar 6 horas da tarde. Aí você pensa assim, mas estudando as duas horas da madrugada, 5 horas da madrugada, o que eu estou andando nesse horário? É para remover você do seu barco. É para dizer para você que não. E quando ele percebe, ele começa a colocar algumas pessoas para você olhar, para remover você daquilo que é o seu projeto inicial. Mas Jesus está se preparando e ele percebe que as outras coisas que ele vai colocando, ele não consegue remover Jesus do seu propósito. Ao término dos 40 dias, ele olhou para Jesus e ele percebeu que Jesus não é incriminado. Ele fala, olha o término do que ele está fazendo. A carne dele está frágil. Agora eu vou conseguir seduzi-lo e ele vai cair. O inimigo deve pensar do lado é dele, quando ele conseguiu seduzir ela e levá-la a desobedecer a Deus. E comendo frio. Deve ter pensado, ele está fraco. Deixa eu dar uma ideia para ele. Estrela a história. Eu estou aqui desde o seu início. Percebi que você chama Deus de Pai. Se tu és verdadeiramente filho dele, faz o seguinte. Transforme essas pedras em pães aqui. Fácil, não é? Você está com fogo? As pedras estão aí. Vamos juntar um monte. Agora é para o Cristo. É, vamos juntar um com o outro. Está fogo no banquete. Está aqui. Transforma as pedras em pães. Para a surpresa, Jesus diz, olha, nem só de pão vem de pão. O que sustenta o homem, o que mantém o homem de pé, não é aquilo que ele faz. Não é o seu trabalho. Não é as vezes que você está em casa em igreja. Não é nada daquilo que você faz. E Jesus está dizendo, nem só de pão, você está na hora de viver de pão. Mas toda palavra que sai da pão vem de Deus. Ou seja, é Deus que opera em nós tanto querer. Glória a Deus. Não é ideia do homem. Não foi ideia, ser humano. Quando eu lia, não é ideia da páscoa do homem. Não nasceu da cabeça dela. Porque a Bíblia diz que é Deus que opera em nós tanto querer, quanto realmente. Quando você quer, é Deus que está colocando na sua vida e dizendo, olha, faz assim. Você quer me curar, é essa maneira. Você quer me servir, é assim. Só que Satanás não se dá por satisfeito. Ele leva Jesus à cidade santa, coloca ele lá no pináculo do tempo. No lugar mais alto, ele diz, atire-te daqui abaixo. Porque está escrito, aí ele usa a palavra também. Só que agora é distorcida. A favor dele, está escrito. Aos teus anjos, agora, aliás, aos teus anjos, para a ordem, a teu respeito, para guardarem o que ele quer, para que não o alcançasse. Satanás é bato, ele está citando o salmo 91. O salmo que muitos crentes, amam. Salmo 91. Muita gente possa ter que deixar a fibra aberta no salmo 91. Ouve o salmo 93. Não vai cumprir. Estou criticando, não. Mas o inimigo faz uso do salmo, para tentar convencer Jesus a fazer o espetáculo que ele quer. E deixa eu abrir um paletro, tem muita gente fazendo o espetáculo, e achando que está fazendo o irmão de Deus. Vamos fazer isso, aquilo e aquilo e o outro. Vamos sair. Fora. E vamos fazer assim, e Jesus rejeita. Jesus disse para ele, não tem barato do Senhor que eu tenho Deus. Não é para você tentar. Percebe uma coisa? Olha para onde Jesus leva o rumo da conversa. O inimigo que disse para ele, assim óh, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus disse para ele, nem só de bom, que era um homem. Mas de toda palavra que sai da boca do bem. Aí ele oferece para Jesus, saudável, da cidade santa, porque a palavra é isso que lhe daria ordem aos anjos para guardá-lo para ele. E Jesus vai dizer para Satanás, não tentarás o Senhor, meu Deus. Olha só. Não, Jesus poderia ter dito, não tentarás o Senhor, meu Deus. Mas ele está fazendo questão de dizer para o adversário do inimigo, não tentarás o Senhor, meu Deus. Óh. Ele está estregando a cara do inimigo. Ele não é meu Deus. Ele não é Deus da igreja de virtude. Ele não é Deus do Espírito. Ele é também o teu Deus. Aleluia, Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aí ele vem com os sinais por vencido e ele é por satisfeito. E agora eu vou começar a falar daquilo que Deus te colocou no coração. Meu Deus. Ele não viu. Jesus não transformou pedras de fãs e nem fez o estado que ele queria. Tentar Jesus no corpo e na alma não foi suficiente. Dando o que ele tinha, o que era o objetivo dele desde o início. Ele vai dizer a verdade o seguinte. A palavra diz que ele mostra para Jesus todos os reinos. Todos os reinos e a glória de tudo. Eu me imagino Jesus olhando para a pílpia e ele vai fazer para ele a última oferta. E agora há mais uma pessoa. Está dizendo. E que início que o Senhor está vendo aí? Pega tudo isso. Tudo isso eu vou te dar. Se por um instante você prostrar. E Jesus olha para ele e diz assim. Ao Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus. Adorarás. E só a ele ser Deus. Só a ele darás custo porque culto é serviço. Adoração é serviço. Serviço. Serviço que se presta a Deus. O que me impressiona é que o inimigo ele coloca um preço na adoração. Ele precipita ela. Durante muito tempo as igrejas brasileiras foram impactadas por um governo de adoração. E o que nós mais vimos era pessoas adorando, 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 adorando. Porque aquilo era espontâneo. O inimigo começou a observar aquilo. E ele imaginou, ele pensou de uma maneira, eu vou comprar adoração desse povo. E ele usa a indústria formandável que começou a oferecer contrato. Indústrias seculares começaram a oferecer contrato com os ministérios de louvor e adoração. E eles assinaram. O culto que era Deus, que tinha Deus como cinto. Deus foi arrancado, bloqueou dinheiro. O inimigo conseguiu. Aquele que ele não conseguiu com Jesus, ele conseguiu com muitos ministérios de louvor e adoração. E o culto que estava centrado em Cristo, em Deus, passou a ser centralizado no homem. O culto desse culto que passa a ser antropocêntrico. E até hoje, nós estamos convivendo e lutando e tentando dizer que não com o antropocêntrismo dentro do culto elogênico. E interessante porque quando você vai estudar antropocêntrico, a gente começa a perceber que é um sistema filosófico que nasce exatamente para contrapor o teocêntrismo. O outro antropocêntrico nasce para arrancar Deus do centro da vida de ser um homem e para amar o homem. E o homem passa a ser o ser mais importante. E nos cultos evangélicos da atualidade também. É quase que uma heresia você chamar o pecador no arrependimento. Não pode falar disso. Meu querido, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estou há quase dois anos lutando com a igreja. Não passa de cinco minutos. Já falaram para mim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu querido, eu fecho as portas. Mas eu não me engano com o sistema. Amém! Não sou melhor do que ninguém. Mas eu coloquei no meu coração, eu vou fazer aquilo que Deus mandava. Eu vou falar a palavra. Amém! Está ligado! A palavra não agrada, mas eu não vim da minha coração. Está ligado! No meu culto, Cristo precisa ser um círculo. Aleluia! Eu não sou ninguém estranheiro. Ele, quem Jesus está dizendo para as máscaras, nem só de pão vai viver o homem. Nós achamos que somos muito, né? Todas as pessoas você vivem que perderam a vida e te surpreendam. A pessoa estava no culto do seu lado, no dia seguinte, não dá mais. E nós estamos achando que não. Pelo fato de Deus ser crente, eu vou viver novecentos e oitenta anos como viveu. Novecentos e oitenta anos como viveu. Novecentos e oitenta e cinco. Matusalém. Novecentos e oitenta e cinco. Sabe o que é interessante? É que esses homens viveram tanto, mas eles eram tão radicais que eles andavam com o mundo. É verdade. Deus era o ser mais importante na vida deles. Mas nós não, nós queremos usar Deus da nossa terra pra gente. Não vai nos ver. Não vai nascer. Satanás, ele morreu. E quantos filhos estão comprando a adoração? Meu Deus! Ele vai ofertando. Olha, eu te dou isso, eu te dou sucesso. Você vai fazer aquilo, fazer aquilo, outro, outro. Eu ouvi o depoimento de uma ministra de vovô que se vendeu. A indústria foram adoração. E o que é pior assim? Vendeu uma comissora de televisão que não tem nada. Todas as vezes que falam sobre nós, falam que nós somos radicais. Agora você não pode mais se radicar, peraí. Nós precisamos ser de santos moderados. Santidade é coisa do passado. Tem um jardão que nós usamos, e ele é complicado. Porque dizem assim, Deus ama o pecador e o dele é o pecado. Então, por que que Deus vai mandar o pecador para o inferno? Por que que o pecador não é repreendido mais? Pastor, você não pode falar que dá para o inferno. Mas vai para onde? Se eu não vou para o céu, eu vou para a mãe. Meu Deus! Tá bom, e me dá um estrago intermediário. Agora você vai no fundo agora, e vai fazer o quê? Meu Deus! O próprio Cristo diz, aquele que comigo não se ajuda, se espalha. Seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém... Operar o Senhor. Operar o Senhor. Eu vou há mais de quarenta anos no Evangelho, com o risco de inunciação. Com o risco de inunciação. A salvação não é uma conquista viária. Você com o risco de passar a sua vida toda no Evangelho. Meu Deus! Corremos o risco de anunciar o Evangelho para alguém, e esse alguém ser salvo, e nós rejeitar. Verdade. Porque nós entendemos as coisas de outra maneira. A princípio, ia tudo bacana. Aí você percebe que o discurso vai mudando. A homeninha vai mudando, já não é mais. Já não é mais poderoso, Deus. Agora já a vitória tem sabor de mel. Deus tem misericórdia em nós. Nada contra a vitória tem sabor de mel. Tem nada contra. É até interessante, porque antes de você saborear o mel, deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Na firma do trabalho, uns 20 anos atrás, entrou no camarada lá e ele era aqui tudo. Aí rapidinho, ela voltou 5 com o mel. Ele falou, 5 paixões, ela está enchendo o negócio de abelha. E todo dia ele olhava as abelhas. Eles iam olhar, porque ficou bonito, teve tanto de abelha, sobrevoando e fazendo mel. Aí falou assim, agora nós vamos tirar o mel, e você vai me ajudar, para a vitória. O atingiu, você tem que ser. Ele me deixou pela roupa toda de agricultor, e me deu aquele negócio de fumaça. Quando eu me disse, chega lá e você sopa a fumaça. Beleza. Vou sopar a fumaça. Cheguei com ele lá, aqui lá, veio aquele negócio, eu comecei a sopar a fumaça. Umas 4 mil abelhas, começou a furar em minha boca, eu vi aquele negócio de fumaça. e eu morri. Não, a pau veria por uma vez, achou minha nuca. Foi bom, eu me lembro. Mas eu quero dizer, por exemplo, antes de você saber o belo, não esqueça, alguém me fez com as abelhas. É verdade, meu Deus, é muito forte, que eu vou chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes disso, alguém pagou. É verdade. O preço de oração, o preço de consagração, alguém decidiu. Obrigada, Deus. Obrigada. Alguém decidiu. Adorar fora da caixinha. Aleluia. Glória a Deus. Alguém decidiu, olha, vamos por aqui. mesmo que isso, e desagrada, e desagrada em mim. Porque nós estamos acostumados, e nós queremos a coisa, mas não é única. Vocês já perceberam como é que nós vamos santificando algumas coisas? Isso aqui é santo, isso aqui é profundo. Isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. Sua palavra não me agrada, não é de Deus. se não, às vezes nós, olha onde a gente chega, o culto hoje não foi bem, isso não, mas é ruim. O culto é a Deus, é para Deus, é para você. Mas o culto eu sei de culto, porque eu não gostei das mídias, eu não gostei do pregador. O pregador não é culto. A palavra não me agrada. Eu já fui assim. Chato demais. Muito chato. Amém. 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 é Deus. Espece todas as levas de homiléte, de homiléte, esquece tudo isso. Claro, deixe-me falar para você. Você está calhando, está calhando. Sabe o que é que às vezes Deus cansava? Nós nós somos na esperança de que Deus vai usar o que é normal. Se não for, o que é normal? Meu Deus! Se não for, Deus não vai parar. Se não for, eu lembro quando eu tinha o estúdio que eu estou me encontrando de agora. Meu Deus! Fortão, Jesus! Eu supero 1.500. Falei, eu vou precisar para ter só ministério, pobre de areiazão. É. Aí o celular para o peixão tudo simples. Não tinha ninguém de terra nem de trabalho. Aí o segundo mês, espera aí, Deus, não, 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 é. E a gente está muito coordenado. A gente acredita que Deus vai fazer ser o ministério justo, ou mesmo, porque é isso, porque é isso, porque é isso. que é isso. Aí sabe que a gente assusta, olha, é que nós estamos sendo controlados pelos likes, né, pelas questões que te cegam. Eu acho estranho alguém com muita vida vai aprender comigo. A pessoa vai me seguir mais isso. A pessoa tem que falar assim, você abre lá no seu Instagram, alguém vai te seguir, ela vai me seguir porque eu nem nunca vi, nem sei de onde é. A Tardal olhou e disse assim, quem é essa pessoa? Eu não sei. Quem é essa que eu não sei. Mas ela vai te seguir e eu falei, tá. Mas deixa eu falar pra você uma coisa. Qualquer pessoa vai ser com a gente. Amém! Tá ligado! Porque eu falo de Cristo. Amém! Glória a Deus! A minha vida não vai mudar ninguém. Não é interessante. Terceiro é de Cristo. E responda. É por isso que nós estamos dizendo, vocês não vieram aqui pra me ouvir, sinceramente, tenho um indigo muito melhor do que eu. Uma bebida muito melhor do que a minha. Com uma oradora dez vezes melhor. Mas se é pra falar de Deus, aí a gente fala. Aleluia! Glória a Deus! porque com conhecimento ou sem conhecimento você pode dizer, olha, eu abro a Deus. Aleluia! Glória a Deus! É verdade! É verdade! É verdade! Agora o Senhor adoração é estilo de vida e o Espírito radical. É verdade! É você pra lá eu não vou aceitar. Eu não aceito. O corpo é pra Deus e não é o que eu quero. Deus é o círculo e vai ser sempre o círculo do meu corpo. Não é eu. Eu sou muito ruim pra ser círculo de alguma coisa. Mas o seu mano não. A palavra precisa agradar para o mano de tal, que é o plano. Faz isso, faz aquilo. Ouça isso, tira e a mente. Faz assim com a sua ideia e a gente vê. Faz isso com a sua ideia. Aí eu leio de um crente deixa eu falar crente porque a gente já foi crente já foi pagado depois veio o Evangelho com óspera e agora vamos fazer esse crente de novo. Aleluia a Deus! Um crente disse assim uma lei de posse no chino e em rei com profecias e revelações. que possa esvaziar ensinando a carta de Romanos para as pessoas. E eu quero convidar para você que agora a palavra de Deus na sua base é em livro de Romanos e você vai entender muita coisa porque que Cristo precisa ser sempre e não mais. Porque que a palavra precisa ser caída e não caída. o Evangelho confunda o Evangelho confunda agora não precisa ser confrontado você tem que sair do encontro quando eu ia incomodado decidir caminhar está bom demais seu pessoal está ótimo demais mas o seu destino bem como você está tudo bem você pode estar bem como está o o o o o o o